Pessoal, eu queria dar uma dica de projeto mecânico aqui, bem simples e bem rápida e bem objetiva também para vocês. Na verdade, eu já dei essa dica em um vídeo anterior aqui, mas não custa nada eu mostrar em um outro caso ela sendo aplicada, que é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Então, olha só, eu tenho aqui esse projeto da escavadeira rebocável. Inclusive, pessoal, eu tenho todo o passo a passo desse projeto disponível aqui no meu canal no YouTube. É só vocês irem nas playlists do meu canal aqui, que tem mais de 50 aulas já, onde eu mostro todo o passo a passo na modelagem e na montagem desse projeto aqui, tá bem? Então, olha só, a dica, pessoal, é o seguinte, é sobre espaçamento para soldagem. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho essa submontagem aqui, até coloquei aqui, mudei o modo de exibição. Então, eu tenho essa submontagem aqui, que é a montagem 010, tá vendo aqui? Eu botei ela em azul aqui, vou mostrar para vocês. Ela vai soldada aqui, aqui embaixo, tem essa chapa aqui, ela vai soldada aqui, vai soldada aqui também, tá? E aqui também. E olha só, dentro dessa montagem, eu tenho essa peça aqui, que é a peça 052, e ela vai soldada nessa peça 051, certo? Então, o que acontece? Eu poderia, por lógica, colocar essa face aqui, alinhada com essa face aqui. Mas por que eu não fiz isso, pessoal? E eu deixei 10 milímetros de distância entre essa face e essa face? Olha só, se eu colocasse essa face dessa peça aqui, alinhada com essa face aqui, eu teria que fazer uma coisa. Eu teria que pegar, no processo de fabricação aqui, pegar a lixadeira, ou a esmerilhadeira, não sei como vocês chamam, mas eu conheço por lixadeira, geralmente. Pegar a lixadeira e um disco e desbastar aqui, e fazer um chanfro para a soldagem. E eu teria também que desbastar aqui, essa peça, essa aresta aqui dela. Imagina aqui, vou pegar ela, vou abrir ela. Na prática, ia ser feito um chanfro aqui nela, com uma lixadeira, tá? Aqui, nessa aresta aqui. Eu ia quebrar essa aresta aqui, ia fazer um chanfro aqui, para soldar ela aqui, ó. Daí eu ia encher de solda, pessoal, entenderam? Então, vocês têm que partir do princípio, porque vocês estão imaginando que essa face aqui, está alinhada com essa aqui, ó, tá? Alinhada aqui, não teria esse espaço. Então, eu ia ter que soldar aqui, eu ia ter que fazer um chanfro aqui, e um chanfro aqui, para soldar, entenderam? Eu poderia também soldar aqui, de topo, que a gente fala. Onde eu não faria um chanfro aqui, ó. E soldaria ela, só colocaria ela aqui, e soldaria direto aqui, entendeu? Mas olha só. Mas então, André, por que que tu deixou esses 10 milímetros de distância aqui, ó? Justamente, pessoal, para na prática, o soldador, quando for pegar isso aqui, montar e soldar, ou o montador montar e depois o soldador montar, eu deixo esses 10 milímetros para ele não precisar fazer esse chanfro aqui, ó. Então, dessa forma, eu popo dois processos para ele, tá? Eu faço com que ele não precise chanfrar essa peça aqui e nem essa aqui, ó, porque eu deixei esses 10 milímetros de espaçamento. E no meu ponto de vista, pessoal, isso aqui fica também esteticamente mais bonito assim, tá? Na prática, vai ter aqui o cordão de solda e fica mais bonito, porque se eu colocasse essa face aqui alinhada com essa, eu ia ter que fazer um cordão de solda aqui em cima das faces e depois, provavelmente, eu ia ter que lixar. E não ia ficar uma coisa tão bonita, entendeu? Então, se o soldador for um cara bom, e ele deixar, e deixando esses 10 milímetros, fazendo uma solda aqui, ó, fica muito bacana, pessoal. Tá? Isso no visual. Então, olha só, eu tô pensando no visual, eu tô pensando no processo de fabricação para facilitar para o soldador lá, para ele não precisar chanfrar, tá? Claro que ele poderia soldar sem chanfrar, mas aí não teria tanta resistência também. Entenderam? E um terceiro ponto, um terceiro bom motivo para fazer isso, é a questão da resistência. Porque nesse caso aqui, ó, eu vou fazer um cordão de aproximadamente 6, 7 milímetros, de 5 a 7 milímetros de altura. Então, aumenta muito a resistência aqui, do que se eu pegasse e colocasse essa face aqui, ó, e fizesse uma solda aqui. Entenderam? Então, basicamente, são por esses três motivos, pessoal. Porque aqui também vai solda, ó. Normalmente vai solda aqui, é feito um cordão, né, ou um filete, depende de como você fala, de solda aqui. Tá? Então, é feito um cordão de solda aqui, em todo o entorno é soldado, tá bem? Então, essa, pessoal, é a minha dica para vocês, para vocês, sempre e quando puder, vocês deixarem esses espaçamentos para soldagem. Aqui também, ó, eu deixei o espaçamento para soldagem, ó. Poderia ter colocado essa peça aqui embaixo, ó. E não coloquei. Eu peguei e deixei ela com um espaçamento aqui. Claro, vocês têm que observar no projeto de mecânico, no projeto de vocês, se é possível fazer isso, tá? Nesse meu caso aqui é possível tranquilamente, eu só joguei lá para cima aqui, e é feito um cordão de solda em todo o entorno dela aqui, tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui também, ó, ó, outro caso aqui, ó, a mesma coisa, pessoal, é um padrão que eu tenho, ó. Não precisa deixar essa peça aqui alinhada com essa aqui, ó, essa face aqui alinhada com essa, tá? Coincidente, no caso, aqui. Tá? Deixa ela um pouquinho para dentro, uns 10 milímetros aí, tá? Muito bom, porque daí vocês vão ter todos esses benefícios que eu falei, tá? Da estética, que no meu ponto de vista fica mais bonito assim do que alinhada aqui, porque eu vou ter que lixar, fazer um monte de coisa. Depois, o segundo ponto, questão do processo de fabricação, tá? O soldador que for fazer, ou o montador que for montar, vai ficar mais fácil para eles. E o terceiro ponto é a questão de aumentar a resistência, tá bem? Então, essa era a minha dica para vocês, pessoal, tá? Eu já tinha um outro vídeo aqui, onde eu falava sobre esse espaçamento para soldagem, mas era nesse caso aqui, ó, tá? Era nessa concha aqui que eu deixei, ó, esses furos aqui também. Então, agora eu trouxe um outro caso aqui para vocês, para mostrar a mesma utilização, só que em um outro caso.